Música Calma é que é maltinha, daqui com vocês é Rick Vazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico gameplay de Call of Duty Ghosts Multiplayer. O que é que o Rick vos traz hoje aqui? Traz-vos uma cena engraçada. O que é que o Rick apanhou em lobbies públicos? Apanhei uma equipa adversária, um clã. Penso eu que sejam inscritos. Se não são inscritos, reconheceram-me no lobby e disseram, olha está por aqui o Rick e o que é que estávamos a jogar? Search and Destroy. Jogámos um mapa no Overlord e jogámos outro mapa no Warhawk. E o Rick achou por bem trazer-vos. Eu queria trazer gameplays de sniper, como vos disse, faço os dois Search and Destroy. Graças a Deus que Search and Destroy está de volta. Rick gosta bastante do Search and Destroy, bem como de Capture the Flag. Espero bem que o Blitz também desapareça e comece a aparecer mais do Capture the Flag. Amiguinhos, o Rick traz-vos aqui a sniper da ordem, a OSR, com Thermal Scope, com o Chromeline para aumentar a damage. A arma secundária traga aqui uma P226 com Muzzle Break e nos parques traz aqui Marathon Stalker Dead Silence Sea of the Greed. Amiguinhos, no primeiro jogo o Rick até faz um jogo engraçado, bem simpático, em Search and Destroy. Ganhámos por 4-0 se domingo ano, ou 4-1. No segundo acabámos por perder por 4-3. É um mapa um pouco mais fechado, o Warhawk, de sniper. Ainda não consegui me aperceber bem das posições perfeitas para poder usar a sniper. Mas mesmo assim consegui fazer umas skills engraçadas. Espero que vocês gostem. Espero de quem esteve do outro lado. Não me lembro dos nomes, mas vocês vão ver os nomes deles no próprio lobby de quem estava na outra equipa do outro lado. Amiguinhos, eu de vez em quando vou trazendo gameplays destes engraçados. Por isso, andem sempre nos lobbies de multiplayer e pode ser que entrem nos vídeos do Rick e que entrem nas parties do Rick. Neste mesmo momento eu acabei de sair para gravar o gameplay, para ajeitar o que acabei de gravar. E a malta dos suspeitos do costume, o Jobs, o TAC, o Seals, o Super e mais não sei quem é que estava. Estava mais um, acho eu. Desculpem não me estar a lembrar do nome do que estava mais. Acabaram por fazer uma private match. Convidar as mesmas pessoas que estavam naquele lobby no multiplayer. E de forma engraçada, pacífica e saudável, estamos a fazer alguns jogos em privado. Só por divertimento. Amiguinhos, venham daí para dois jogos de Sercenda e Strike. Como é que faz para assistir? Escolhes um boneco novo. Eu. É só isso. Depois mudas esta linha para ele. Tens que ir primeiro ao boneco e escolher um loadout. Escolher uma classe qualquer. E depois já podes sair e selecionar o boneco para... E começar com o segundo boneco. Vai levar no clube. Não tem graça nenhuma. Ah, mas tu tens de fazer um prestigio de um cada boneco? Sim, cada boneco ele é um prestigio. Este pôr-te é de graça. Não quer dizer que agora tenho que começar com o segundo boneco. É para ti. Tem os pontos todos. Sim, não. É só para saber. É, eu vou ter que limpar já o meio. Não me lixo. Vamos. Já, vamos rush para o B. É que assim fico com o primeiro boneco. É que já começamos. Falta-se quinto. Não tem se pode chegar com. Não tem se pode chegar com. Não tem se pode chegar com o fim de semana. É que não tem se pode chegar com o fim de semana. Não tem se pode chegar com o fim de semana. Calma, vai buscar. Hahahaha. Olha, olha, olha. Está um B aqui ainda. Preciso de ajuda aqui. Até vocês não vieram para o B? Olha, eu estou a plantar. Não quero saber. O que você está sendo destruído? Pois. Ah, eu fiz confusão. O que você está fazendo isso? Tem um cara, mas tu não vai morrer depois. Você vai morrer todos e não vai ficar com o bom. O homem é mau. O homem é mau. Há de vir um pela direita. Não? Eu vi, braços. Direita. Para a minha vida. Me deixa o pé. Sim. Ah, ótimo trabalho. Estamos pronto para a próxima vez. Vamos lá. Fupã, caralças. Eu limpei todos menos este Ele limpiou uma outra série Mas deixa eu ver se isso parece mal Uma snipada velho Este foi o suficiente para ganhar o jogo Qual é que vamos? Estamos para a B mesmo Mesma cena, aqui é sempre B Estou encontrado Teste de arma Há quem guarda a entrada para que nós estamos Vou apontar Há quem guarda a entrada para que nós entramos Fred, arruma-te aí um canto Já cá estão Ah, que caralho De lá se caia algum do buraco Quem é que está a porta para onde entrámos Não sei Flash Matou-me Já vem a disparar Está aqui um Fred, está aqui um Fred Eu caí, eu morri Ah, agora falhei Não sabia que estava aqui um Estava a ir um por essa porta, souber Pessoalmente estava um Coitadinho Estão a querer ver? E ela não está a fazer esse print E ela não está a fazer esse print Ora, boa gente Como é que está? Boas pessoas! Ficou Ficou É o comando É o comando É o comando sim Como é que sabem que é o comando, pá? Está aqui e aparece aqui no Spray É o comando sim É, eu estava aqui com o telemova O Silvio ainda não veio Ele fez dinheiro Não, o Silvio está bem É, eu sei É, eu sei És tu super? É Mas como é que eu sabia, né? Quem tem... Faz algum tempo a jogar COD, né? Flakeoff Ficou Ficou É, olha esse carro agora A 0 a 6 Ficou bem Daqui a... Daqui a pouco ele já está ligando Estou dois Vocês estão aí em jogo? Não, não gostam? Ah, já, já Passou um por cima Ah, eu não vou poder entrar Mas foram pá, vocês? Não, não sei Ah, vai lá, vai lá Ele vem aí a caminho Ah, tá que está aqui, está aqui debaixo do B Aí, irmão Oh, super, eu não vou poder aparecer porque elas estão ali ver o Fator X Engandaram, porra Jesus Jesus, tem aqui, tem o meu pai novício num lado, tem o meu cunhado no outro, e eu ali na sala num gude, que ela vai estirar no dia para me mesocrinar a carola, digamos assim. Mas está-se bem, também é que não deve demorar assim tanto, quando acabar ali. Está-se bem? Vai, ele já está aí, já está aí. Um abraço aí a todos os que estão aqui, eu não sei quem está porque eu estou no carro móvel. Um abraço 2. Tem que ser um abraço de vocês. Que não é um engajado? Este não é um Vint, não. O outro não é um engajado? Eu vou encerrar. Um abraço. Ah, vão. Uh. Um. Era super. Não, é hora de começar. Vai, não me envergo. Vou jogar sério agora! Haha, ele tem uma encerca de destruir. É muito bom! Defende o objetivo! Eles vieram para aqui. 3 flashes? Sim, é uma Nine Bang. Uma quem? É uma stun especial. Friendly Sack, eu estou ativo. É mesmo especial, essa povo. Quem é que está na... Eles foram para A, não há ninguém. Eles foram para A. 2, mas apareceu. Não! Oito, virou um. Já foi. Tá tudo morto. Tá, bora. Faça defuso. Bom jogo, Sniper. Bom jogo, Ghost. 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 Se quiser não tem muito. Mas não saiam, não saiam. Olha, espere aí, se calhar... Temos aqui um... Vamos fazer aqui mais um jogo contra eles, que eles são fixos. É. Vamos fazer só mais um. Vamos fazer mais um contra eles. Vou aproveitar a tu gravar, vou lançar um gameplay exit com inscritos. É. Olha, votem no Oroch. Que é um bocadinho mais aberto, se eu posso, parabéns. Não, não, não. Eu... Passas logo pela cozinha, não é? Não, não. E olhas para... Ah, o Oroch. E olhas lá para baixo. Ah, o Oroch. Os gajos forem para a B. Tá. Como é que eu também tenho que preparar aqui uma arma minha devidamente? Ah, oi, 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 agora estou com medo. Agora estou com medo. Agora estou com medo. Isto não é, ele é. Só fica nervoso quando fica sozinho. Mas isso eu fico sempre assim. Só fico nervoso. Não dá. Não há. Estás esgotado. Pois está, está. Também eu fui à procura. Queres que te mande? Como é que é, maltinho? Vem ao Silvio agora, caralho. Bora. E o que é que isto dá? Nunca cheguei aqui de sniper, mas vou experimentar. Vem aí ao Silvio agora. Para ver o que é que dá. Não foi. Estou agora andas a ralar. O Silvio do outro lado. Eles estão no Skype. No Skype, quem? Eles. Nós. Um deles é amigo do Silvio. Eles disseram que o Silvio vem aí. Ah foi o comando que entrou aqui? Não, um bocadinho foi. Mas agora ali na... Ele está a jogar? Ahn... Acho que não. Não foi jogar. Quem é que agarra na bomba? Vamos para ver? Vamos para ver. Sim, quem é que agarra na bomba? É quem está mais à direita. Mas vamos para ver. Está mais à esquerda. Destrói o objetivo. Bomba acoire. É B! 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 C. B! Ui! Mataram-me! Veio mapa, abriu o porto. Põe na altura para ir para trás. Já devem ter um homem por trás. Fred, pode vir mais por trás. Provavelmente bem por trás. Tem de expor na outra posição. Contas, contas. Vês, vês, vês. rias! Está onde está o ataque? Só acertar o ataque no olhos. Fred, olhe a outra posição. Se lá está o ataque, olhe a outra posição. Qual é a arma que vai vir? É show-me só. Excelente job, ghosts. Prontete para a próxima round. É para chegar no atro. Precisa no atro. Dentro está no atro. Dentro está no atro. Mentro está no atro. Foiam isso. Dentro está no atro. Vamos alterar a posição, alterar a posição para ver o que é que está. Ou não, se vocês vão ver eu vou mesmo a posição, o mesmo mapa. Só que vou tentar fechar o homem que passa pelo corredor. Agora temos que aprovar, é o mesmo gajo que apanha a bomba. Olha, matou-me a mim. A sério, dispara sem querer. Haha, crias, crias. Ah, já ia, já ia bater as caixas também. Oh, é lá. Vai juntar a bomba, vai juntar a bomba. Vamos ver se eu consigo aqui. Estou recebido de cá ao fundo, tá. Estão vocês a esperar para cá ou o que? Estão infectados. Costas. Temos a bomba. Ah, agora é que recuas para trás, agora é que vais para o B. Ah, até é divertido. Infecta-te. Eu creio que vai passar por ti. Ahhhh! Nós perdemos aquela round, mas nós ainda podemos ganhar isso. Ahhhh! 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 Deve estar sozinho no caso. Em casa. Os atores vão... Especarem e destruem. Vão em que? Vão embora. Vão em que? 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 Não sei. Dá para ir para o B. Não vai. Ah, se ele apanhar a bomba. Mas se forem todos, ele regula provavelmente ou não. Não vai parar a bomba. Temos a bomba Olha, essa vez vai, ele vai todos para lá Planta já, planta já Tem aqui um homem mapa Temos um jogado com as costas Mais aqui comigo, Zé Quem tem a bomba? Tão lento com a Sousa Quem tem a bomba? Tá lá um lá naquela travessa de madeira Oh, oh, esse gajo é elite a sério Eu não vou tentar jogar a searcher desse herói Eles vão pensar aqui Sopa Querem que um gajo bata com eles Há tudo que me viu, eles não podem sair Já estava a primeira vez que eles me botavam Ah, eles têm mortal time Tem... Tem mortal time Caraca Ele está a ver bom Eu estou cá o pé Olha, 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 olha O Rui não está afinado E vai morrer É sério, está por trás, está por trás É portugueses, estão aqui desse lado Caras Aí estão todos coisas, meu Estão a dar uma parte lá na casa deles ou o que? Estão todos coisas Estão todos maluco Estão todos maluco Estão maluco Estão maluco Vocês estão a transmitir isso? Não sabes porquê? Porque eu estou do outro lado, não Ah tu conseguiste entrar, aí Estás para o outro lado Ah,اطim Só por isso é que eu gostei de fazer AI hospital iam, mete muito mete Eu deste ponto com um material Ele deixando um domínio E aí é! Tá lá um. Um foi já. Deixa assim tentar agressividade ou frete? Vocês viram-se todos para frente, ninguém vê costas. Dois. Ah, mas estamos... Cuidado está um cão, está um cão, cuidado está um cão. Boa! Vou botar o solo, salta aqui. Vai lá costas, cuidado costas. Não está a apoiar as costas. Falta só um. Era o que estava aqui. Não sei, ele está aí. Uh, isto está aqui, ele está ali, ele está ali. Ah! Está a bomba. Ah! Ai, 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 ai. É bem, Rui, é bem, Rui. Esta arma ainda é forte, não é? Não é bom. Por que é que ele tem uma arma? Lanternas e o que carai. Direita! 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 Olha lá! Ela não estava chamada aí. É o Lio. É lá. É o Lio. É o Lio. É o Lio. Quem é que estava ali? Era o... Ah, é o Relec. É o Super. Super, porque tu estávamos a dar instruções, super. Pensava que eles estavam a subir. Ah, eu estava com o outro, cara. É só 8 markers, não. É só 8 markers, Zé. Sério? Olha, como é que ele sabia que eu estava lá, mano? É só 8 markers, meu. Sério? Oh my god. Cuidado que eles têm lá um sniper, no canto. Mas como é que ele sabia? É dois tiros. É isto. O que é isto, caralho? Ui, vocês estão a avançar. Vinha o relé que largava as balas. Não percebi, foi a cena do coisa, mano. Não percebi, foi a cena dos 8 markers que eu dei no homem. Estava lá atrás. Os gás são os gás, Zé. É, os gás estão... Muito bem, gás, muito bem. Vamos ter um gás fortalecido até aqui. Sei lá. Estão a dizer que é para arreventar, Zé. É, que eu tenho cararázinho de vapor lá. É que aquilo é um festival do caraças lá, meu. Sério? Que tanque, mano. Muito bem. Estão no meio. Está no final. No final O que é que está a fazer passos? Ias de relax Rick está aí à direita em cima do final À direita e aí em cima do final Já apanhar já apanhar David vai se encarvar O cara está lá em nível alto Olha a palma O gajo até parou Até recou assim que queria mesmo ficar A fazer por um slide macabre Vamos para a ver Vamos para a ver Ai 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 Mas é logo a plantar Que eles não venham a correr logo Ou até vão? Antes Destrói o objetivo Nós temos a bomba O gajo está muito curioso Olha! Um não mata No telhado Não tem que sair Não tem que sair Arrasquei demasiado ali à esquerda Sozinho Estava-me a furar todo Foda-se Eu encontro com um cara de acampado Foda-se Acampado? Também estamos a jogar search e destroy Amigo Eles querem que a malta Ande no meio do mapa a querer É sério Ai onde ele está a espreitar Iiiii Que pro O gajo está a espreitar após de cerca Estão lá dois 1 e 2 Aí ataque 2 e 2 2 Não fazem nada Eu Estou lá direito Está a 1 Não fazes ataque Não fazes ataque Está aí um gajo espreitado Basta a cerca Estou lá direito Estava um bocadinho espreitado Estou eu? Era eu? Não era nada Foi o que o matou Não eras tu? Foi eu? Foste o que o mataste Estou lá 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 Não fazes Não fazes Não fazes o difícil Ganharam o jogo Foi bem chegado É a sério Não sabe porquê Estás qual é o problema Diz É que tipo Não fica logo no vermelho Um gajo deve ficar na hora Só passada uma teca Aqui chegava no mar A gente fica a pensar Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Fácil e parte Um bom dia